O que é isso? É isso? Não! Ai, carai! Ai, eu desligo! Ai, eu desligo! Ai, eu desligo! Pusse! Ah, vai te pôr! Pusse! 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 Inimigos destruíram o seu equipa- Pusse! 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 Ai, o que que eu digo? Ai, ai, não falo nada O moleque fica plantando bomba, Diego Quartos, não aguento Olha o outro! Bazuca ai! Nossa, cês são chorão pra caralho Que nome? Que nome? Que nome? Não sou, eu sou chorão Bazuca, bazuca Ai, dai, moito Acho que eu comecei a usar RPG Por quê? Eu comecei a assistir a porro dos vídeos do Kamikaze Pusse! 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 A- Pusse! Vem mecula! Aparei-se para a próxima! Pule, eu ouvi- Eu ouvi- Eu ouvi o barulho da bazuca ali, viu? O missile nem deu tempo de eu correr Olha... Olha que merda! Falheceu! Caralho, que ponto futuro em! Faleceu! A ação é a demonstração Ai, o que foi? Hum, gravou Precisa matar É um lightning strike aguardando coordenado 2 está sobre sua posição, executando tarefa de censureamento Bom trabalho Levante o terror aliado despachado Ah, mas não é de perder ninguém Fala que é root mesmo É, ele falou que o clínico ficou Ah, campo é lío Quase sem tempo, apressem-se Olha o alegre, velho Olha o campe, velho Eu tenho... Ah, mano, de... Ele já era Modificando Errou Não F*** Ah, muito bem Filha... Ah, é que é roubado Ah, velho É o kamikaze, velho É não, porra Claro que é Não, como que não é ele, tio? Ah, não, velho Alguém me fala se é o kamikaze de verdade aqui É o kamikaze de verdade, cara O kamikaze de verdade é o kamikaze de verdade, eu sou sem inscrito, manda mensagem pra mim Ai, meu deus Ai, meu deus Se eu me casar, eu quero que mais joga do time, feio Carrega o time todo A missão suicida Localizar e de... Quase sem tempo, apressem-se Ele é assim mesmo Ele soltou o passaralho dele Ele só tava ouvindo os passos, ó lá, ó Ele sabia de tudo, ó lá Nossa Parabéns, parabéns, ó Esse, esse chico tava sem peso leve, mano Ó, ó, que beleza Ó o kamikaze aí, ó Esse chico tava sem negócio, mano, sem peso leve Ah, mano, é muito bota Ai, filha da mãe Bota, cara, mano, não bota Que burro, tá zero pra ele Agora é com você Verifiquem o tempo Nossa, olha o torto também Caramba, viu O torto nem tá atento também, né, moleque Mano, quando você aprender a jogar, você fala o que? Cala a boca aí, ô bot Tá neutro, hein, velho E você? E você, você tá o que? Tá positivo? Você tá neutro 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 Entra agora, meu filho Vamos ver, então Vamos ver Vamos ver, então Vai tomar te bem Batejam os objetivos Nossa A bomba foi plantada Que merda essa Prepare-se para a próxima Uuuu, que tá de zippo aí Elevante, caixador pronto para despachar Ah É uma cesta básica Guardando ordem Elevante, caixador aliado despachado Que dia da puta Nossa Nossa Hum, granola Fala aí, galera Beleza Beleza Aqui é o Carlos Malano Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com o COD Black Ops 2 É a série O choro de muitos E eu quero desejar um Feliz Natal Para todo mundo Feliz Ano Novo Para a galera Para os inscritos Para você que ainda não chegou no canal E você que vai chegar ainda Você que está assistindo esse vídeo Deixa aquele like Para me ajudar, galera Que tá me ajudando muito A galera que tá deixando o seu like Que aí o canal tá crescendo Certo? Nas buscas aí O pessoal tá descobrindo o meu canal Graças a vocês que Eita beijiga Não tá aqui Graças a você que deixa o like aí, beleza? E é isso aí, galera É só isso que eu tinha pra dizer mesmo Vamos jogar Vamos camperar Vamos fazer o tempo chorar Se é medo não entrar Costeira, tá? Eu estou jogando um D-Sniper Uma classe do jogo Que o jogo libera Que é essa aqui, ó Até esqueci o nome Dessa arma aqui, mano É a X X-Costeleta de frango Com beterraba e limão Hihihi Por de sempre, mano E o Hardo mesmo Quando eu sei jogar de Sniper Eu tô aprendendo Aprendendo assim, né, velho Não sei dar Quick de morango e scope, não, velho Olha ali, olha ali Toma, toma, toma Por isso que eu jogo Acho que é XPR O nome dessa arma aqui, mano E a secundária Duas capo e quarenta da mão Que é de lei, né, pai? O cara estiver próximo A gente pica porra neles Toma, na cabeça Só que não pegou Não pegou na cabeça, mas tá bom Foi só um tiro, cachorro Olha o outro passeando ali Parece shopping, velho Olha o outro correndo Lembrando que isso aqui É localizar e destruir, tá? Não precisa sair rushando, tá? Você tem só uma vida por... Ai, ai Por rodada Tá vindo um monte, mano Opa, uma ali Oi, José, corre Corre, José Dois aqui, pai Ai, 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 toma Ai, que delícia, velho Rapaz Sequência boa Olha o outro aqui, cachorro Tá perdido Ah, meu Passeando no mapa Tá vindo outro cachorro Ai, tá vindo, tá vindo Ó o curioso, ó o curioso Vindo, mas é curioso O cara é curioso, velho Não tem coragem de ruxar no localizar e destruir nada, velho Faz isso não, já Protege a bomba que é melhor, ó, pai O importante aqui é ficar vivo, velho Peguei tudo, cachorro Vamos jogar uma cesta básica Vamos chamar o papai noel De repente papai noel traz uns bagulho pra nós Traz aí um panetone de beterraba Cala a boca, mano Lô, cachorro Panetone de beterraba Um ali, ai Ai, toma, cachorro Só um Panetone de beterraba com arroz Filé de groselha Vambora aqui, mano Pegamos a sentinela Ai, ai, ai Toma, toma, toma Uh, mano Que delícia Morreu mesmo, pai Varado, hein Tomou um varadão monstro, cachorro Um varadão monstro Ai, meu Deus do céu, mano Show de bola Vamos subir aqui Velho truque da garça De subir em cima do carro E atirar lá na casinha, pai Ó o cara entrando Pega, pega, pega Ai, meu cara Nossa Ai, ai, perdoe Eu morri pro cara, velho Ai, mano Que da hora Esse joguinho, mano Que da hora Pessoal, deu muito trabalho Tá Editar o começo desse vídeo Gente, vocês não fazem ideia De como deu trabalho Então Porra, ajudei Mais uma vez, mano Ajuda o canal aí, galera Deixa o like Deixa o comentário aí Sobre o que você tá achando Dessas Pessoal fala que é Rage, né, mano Não sei o nome que dá Pra essa zoeira No começo do vídeo aí Mas Vamos plantar assim Cinelinha aqui Pra ver se pega Algum curioso Ai, ai Vai sentinela Mata alguém Mata alguém Ó o passaralho Ó o passaralho Boa, Michelo Pega Ih, boa cachorro Passaralho aí Dá licença Dá licença Ah, mano Passa, velho Ó o cara aqui Onde o cara vem com a bomba Tá vendo ali onde o cara morre com a bomba Tem uns caras que me criticam, né, velho Fala o que eu, né Mas você viu, o cara passou da bomba E veio pra dentro da casa Tudo bem que a A fica aqui do lado a bomba O cara largou a bomba aqui, ó Ferrou com o time E eu ligo Ligo nada, pai Por isso que eu gosto de jogar na estratégica As do Bilades Ó, tá vindo curioso Morreu Boa, pai Três a um pra nós, hein Show de bola Os caras Ô, não e Clemão, mano Clemãozinho é gosto de limão, beterraba, sabão, groselha, pão, macarrão, feijão Desnutrição João É isso aí, mano Isso aí Tô com o Vant Que é o famoso Blackbird de pobre, né O Vessat de pobre O Vant Costela da Bet Bolsinha da Bet Sutiã da Bet Costeleta da Bet Groselha, limão Pinto da Bet Saco, ovo Bola da Bet Eita, beleza Destruído tudo ali O cara fica perto do carro E olha lá Perto aqui da É cachorro É cachorro Hum, azedou Uma bolinha da maldade Vai lá, bolinha da maldade Pegou ninguém Tem três vivos do nosso time Um Oi, um Tin E um Claro Vamos aqui Toma, toma Nem clicou Isso aí Vai lá, passaralho Mais um passaralho Ô, delícia Tá gostou demais Isso aqui, rapaz Que isso Eita, belisca Vamos matar o time todo mesmo Vamos matar o time todo mesmo Cachorro Vai sobrar pra mim Ó, tem Negoze do Vai Morre não Morre não, cachorro Morre não Morre não Tem um aqui Tem um aqui Tem um subindo Desce do puleiro Mas desce daí Impiedoso Eita Eita É uma bomba Plantaram a bomba Não, mano Fazer dor, hein Tô com uma caixinha ainda de natal Será que vai vir nessa caixinha de natal? Isso, mata E tem outro vivo Ai, tá vindo ali Ai, ai, ai Entrou, entrou Nossa, tomou uma lambida Cadê ele? Cadê ele, José? Olha aqui Ai, ai, ai Nossa, velho Nossa, que susto Vai lá, caixinha Vamos ver que vai vir Natal aqui pra nós Vai vir um show com grilhos Vai vir um papai noel de muleta descendo ali Desce, José Vamos fazer uma merda Ai Ai, caralho Ai, eu te ligo Meu bonequinho travou Eu te ligo Ai, eu não quis dar a facada Ai, mentira Seu burro Prefere morrer Seu bonequinho estúpido Seu arrombado Que da hora, velho É, eu Acho que o papai noel Trouxe um presente errado, velho Da hora fazer isso, mano Vai lá, moçinha Da bet, costa Da bet Ai, caralho Delícia, hein, delícia Já curti, já gostei, mano Show de bola Opa Mano, é da hora jogar com esse sniper Tô curtindo, mano Tô gostando Tô gostando, pai Que as vezes eu boto Eu boto a cara de curioso Eu morro, velho Ó o outro, ó o outro Ixi Morre não, morre não, velho Morre todo mundo não Não me deixa só Isso, toma, toma Sai, sai Nossa Tô mais cego Que um tijolinho baiano No meio do mar Nossa, eu falo besteira Jesus Aí, ó Toma Toma, seu índio Índio Iota Se lasquei, ó O cara Nossa, velho A visão de raio-x Nossa, já era pra nós Vamos ver, né Se ele leva com os outros Leva nada Não vai ganhar, vai Já era isso aí Show Show de bola De boela Tá bom demais, galera Pessoal, eu vou trazer mais gameplays, tá Se fim do ano aí Talvez eu trago mais algumas Certo Mais uma vez Deja já Feliz Natal pra galera toda Pra vocês inscritos Pra você que ainda não viu Está aqui Está vendo esse vídeo Feliz Natal pra você Ano novo Um abraço Muita saúde pra galera E é isso aí Se você curtiu Deixa um gostei Se você gostou Deixa um curtinho Se possível Se inscreva no canal Abraço Falou Tchau Tchau Até a próxima Fui Tchau